Irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta novamente o evangelho, um evangelho que nós chamamos de escatológico, um trecho do evangelho escatológico, onde Jesus narra mais uma vez a destruição do templo, a cidade de Jerusalém que será cercada, depois Jesus vai dizer que no céu se verá sinais, barulhos, os homens vão desmaiar de tanto medo e Jesus nos narra tudo isso, não para nos amedrontar, não para nos assustar, mas para que nós estejamos sempre atentos, sempre preparados, porque como Jesus mesmo disse no final, porque a vossa libertação está próxima, então nós temos a certeza de que um dia nós iremos entrar para a glória de Deus, para o reino eterno e ali sim será a nossa libertação, aonde nós teremos, viveremos plenamente com Deus, veremos Deus plenamente, porém para que isso possa acontecer é preciso já neste mundo viver uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida pautada no evangelho, uma vida onde nós possamos amar o nosso próximo, perdoar o nosso semelhante, aonde nós possamos neste mundo trabalhar cada vez mais pela construção da paz, do amor, da misericórdia. Então, que nesta missa nós possamos pedir a Jesus que nos dê esta graça e hoje de um modo especial pedindo também a proteção, a intercessão de Santo André Lang e seus companheiros mártires, os mártires vietnamitas, que derramaram seu sangue por defender a fé, por defender os valores cristãos, que nós também, cada dia da nossa vida possamos testemunhar a nossa fé, o nosso amor a Deus. Peçamos então a Jesus que nos dê esta graça. Louvado seja o nosso Senhor.